Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha pagininha eu vou colocar uma caixinha de leite condensado. Essa receita que vocês podem estar usando, gente, é duas caixinhas de leite condensado, tá? Mas eu vou usar só uma e um creme de leite, mas vocês podem usar só o leite condensado, tá certo? Vou usar uma caixinha de creme de leite, tá gente? Vou estar usando aqui também suco de limão, aí eu tô usando só essa um pouquinho assim, ó. E agora eu vou misturar aqui muito bem. Pronto gente, aqui eu já tenho uma travessinha, essa travessa minha aqui é bem pequena, aí vocês vão pegar o biscoito da preferência de vocês, tá certo? Bom, então vou colocar primeiro um pouquinho de creme, tá gente? Deixa eu colocar aí um pouquinho de creme, ó. Coloquei um pouquinho de creme. Vou botar aqui mais um pouquinho. Botar mais um pouquinho, né? Agora eu vou colocar aqui os biscoitos, esse aqui mudou demais, que eu deixei aqui. Pode colocar, usar o biscoito da preferência de vocês, tá? Tá certo, gente? Mais ele, o que vocês desejar. Aí coloca mais um pouquinho de creme. Aí vai fazendo as camadinhas, viu gente? Ó. 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 Colocar mais um pouquinho de creme. Colocar mais um pouquinho de creme. Agora eu vou colocar o contrário aqui. Aquela hora eu coloquei assim, agora eu vou colocar assim. E aí, gente, é só fazer nas camadinhas, viu? Até terminar. Ó. Pronto, gente. Ó, já fiz tudinho. Agora, gente, eu tô quebrando aqui, ó, os biscoitinhos em cima. Ó, com a mão mesmo, tá? Ó. Aí, só ia coisando assim, que ele fica top. Ó. Se ele quiser colocar o biscoitinho em cima, não precisa não, tá certo? Ó. Aí fica bonitinho, ó. Foi só ajeitando assim. E aí, agora é só levar pra geladeira. Deixar um pouquinho na geladeira, pra ficar bem geladinho. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, gente, ó. Vamos ver como é que ficou? Olha. Fomei. Fomei. Olha, gente. Esse aqui é cair. Tá vendo, gente? Que lindo. Graças pra vocês verem direitinho. Agora eu vou comer, né, gente? Vou tirar aqui mais um pedaço, que é pra vocês verem. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.